E aí pessoal, bem-vindos! Hoje, como eu havia prometido para vocês, eu vou mostrar alguns exercícios na parede e são exercícios que você pode fazer tranquilamente em casa com apenas uma bola simples, tá? E vai resolver aí o seu problema durante a quarentena. Roda a vinheta! É isso aí galera, bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, já vai clicando nesse ícone vermelho que está aparecendo aí no canto inferior da tela e também vai ativando o sininho para novas notificações de vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios simples que podem ser feitos na parede e em casa para você ir trabalhando alguns fundamentos do voleibol. Bacana? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto